Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade Cheirinho de sucesso É isso aí pessoal, fantásticos, estamos de volta aqui no canal FIFA Trade Channel Oficial na área aqui para mais uma dica fantástica para o seu Ultimate Team FIFA 18 Para o seu FIFA 18, então vamos lá pessoal, plataforma Xbox One Serve para sua outra plataforma, talvez Playstation, talvez PC Pode servir o item, o que vai mudar é o valor, ok? Item perene no momento aqui é a carta do Felipe Vocês estão vendo aí na tela essa carta fantástica aqui, está saindo muito, ouro raro Está saindo muito nos packs, olha só que nós fizemos 50 mil coins em 10 minutos 50 não, vai, 48 mil coins sendo preciso para vocês aí Vou provar aqui para vocês, tá? Vamos tentar fazer na raça aqui, ao vivo, para vocês verem que está dando muito resultado Pessoal, então vamos lá, antes de mais nada, quem é da plataforma Playstation 4 aí Deixa nos comentários só PS4, tá? A gente vai tentar mensurar aí, quem é Xbox, coloca Xbox One Quem é antiga geração, coloca antiga geração, tá? A gente vai tentar mensurar aí, além de outros comentários que vocês queiram tecer aí no campo comentários Mas a gente vai tentar contar aí, mensurar a quantidade de Playstation que tem, Xbox Para a gente ver se a gente vai trazer com dicas de trade para o seu FIFA 18, FUT 18 Tá? Na sua plataforma específica aí Talvez se tivermos aí vários inscritos, né? De preferência inscritos que acompanham o canal E que tem a plataforma diferente do Playstation Diferente do Xbox One Vamos trazer aqui o quanto antes aqui a sua plataforma, tá? A gente vai tentar aí, fazer essa, mensurar aí a quantidade que tem aí de cada plataforma, tá? Então deixem aí nos comentários, beleza? Pessoal, olha só que fantástico O item é esse daqui, ó O nome do jogador é o Felipe, tá? Então veja bem que o Felipe se encontra ouro, tá? Mas não mexe aqui, deixa qualquer mesmo aqui Felipe, tá? Porque você vai escrever Felipe, tá? Eu vou escrever só para vocês didaticamente pegarem aí Então o Felipe é esse primeiro, tá? Overall 82, ok 15 milhões puxa 1, tá? O valor dele está aproximadamente 3 mil coins Vamos ver se está um pouco para baixo, vamos lá 2.700 Não está, ótimo, ótimo, ótimo Olha só, está 2, vamos pegar, tá? Ó, já não deu, tá? Já não deu Mas vocês já viram que está saindo muito aí Vamos colocar 2.900 Ó, 2.400 Daria para comprar e lançar lá por 3, 3.200, tá pessoal? Vou provar para vocês que dá E agora mesmo, olha só É, dica anterior Quem perdeu, tá? Nós estouramos aqui Ainda está muito bom esse trade Quem está fazendo está ganhando muitas coins, tá? Mas olha só, esse daqui é dica anterior Vou deixar na descrição o link desta aula aqui Quem perdeu, quem é novo no canal, não conhecia Cara, já se inscreva no canal Porque você não vai perder nenhuma dica, tá? Pelo menos aqui, ó Você vai conseguir lucrar muito, 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 tá? Vocês viram vários canais de trade aí É bom que tenha mesmo Mas aqui é bom que você tenha pelo menos a sua inscrição E ativem o sino Porque assim que sair o vídeo Você já vai começar a lucrar Na frente de outros aí, tá? É muito bom mesmo Olha só, então Vamos passando aqui rapidamente Que isso aqui é dica anterior, tá? Na Angolan, vou mostrar essa dica depois, tá? Não vai ser nessa aulinha aqui Vai ser depois, tá? Runey também, informe, tá? Esse aqui, olha só Que nós vendemos por R$25,750 Ele tá valendo R$14,000, R$15,000 Agora, tá? Tem uma dica pra vocês conseguirem vender mais caro aí Mas não vou passar agora Acompanhe no canal aí Que os próximos vídeos virão aí E vai ser fantástico, tá, pessoal? Olha só esse uniforme aqui Tem o azul Que a gente já viu nas aulas anteriores E agora tem o roxo, tá? Muito bonito o uniforme Saindo a R$4, R$4, R$100 Várias pessoas lançando por R$5 aí Preço de venda, R$5,000 Só que se você encontrar por R$2,000 R$2,300, R$2,500 Nada melhor do que lançar um pouco mais barato, tá? Então lançamos aqui, ó Compramos por R$1,500, tá? Cada um R$1,200, R$1,500, tá? Então foi fantástico Vendemos por R$4, R$4,100 Tá? Ainda coloquei aqui, ó Vamos ver se vende por R$4,100 E vende, tá, pessoal? Até por R$5 consegue vender, ó R$4,500, ok? E nessa também dica mais pra frente Vamos passar pra vocês aí, tá? Aqui também o Aurier O Vela, tá? O Mané aqui é muito bom pra trade também Tá? Mas não vai ser agora Que a gente vai passar isso Esse também, ó Batchway Também muito bom pra trade, tá? Vamos nas aulas mais pra frente aí Outro Aurier aqui, ó Compramos muito barato, pessoal Muito, muito barato, tá? Ó, o Mané O Salah Anotem, né? Pra vocês tentarem fazer Mas a dica mesmo É propriamente dita Vai ser passada aqui Num vídeo mais à frente aí Num terceiro vídeo à frente aí, tá? Vai ter mais alguns itens Que não dá tempo Vocês verem que é muito corrido A gente tem que falar O quanto mais rápido pra vocês E visualmente, né? Pra vocês tentarem pegar E já tentar lucrar Então não dá pra gente Ficar com 10, 15, 20 itens aqui A gente tem uma lista de 69 aqui Agora não dá pra fazer agora, tá? 30 são informes Tá? 30 são informes Então a gente vai gravar Um vídeo específico Pra cada um deles Ou pegar pelo menos 5 aí E gravar, tá bom, pessoal? Então vamos passando aqui A gente vai focar nesse aqui Olha só Que fantástico 3,600 3,500 3,600 Vamos passando, ó A gente estourou, tá, pessoal? Várias Ó, eu ia atualizar aqui Mas não vou atualizar agora, não Vamos passando aqui É mania de ir atualizando No mercado de hora em hora, tá? Mas vamos passando, ó A gente tá na... Vamos voltar Vamos voltar Ó, tá? Então, ó Página aqui, ó A quinta página Já temos 3, 4, 5, 6 Acho que uns 30 aqui Nós deva ter vendido aqui Em 10 minutos Viu, pessoal? Ó, tá? E vende, tá? Vende muito Tentem aí Pega aí 10 mil coins E tenta fazer, pessoal Vocês vão conseguir muito lucro aí, ó Tá? E mais um Tem mais um lá na frente Deixa eu ver por quanto Eu comprei esse aqui, ó Ó, 2, 200, tá? Todos A gente comprou abaixo de 2 Vocês vão vender no background aí Tá? Enquanto eu vou atualizando aqui, ó Vocês vão vendo no background aí Por quanto nós já compramos Ó, vou vender Deixa eu limpar aqui, ó Voltando aqui, ó Deixa eu limpar Tá? Limpamos, ok? Vamos lá Vamos tentar Pegar alguns aqui Em tempo real Pra vocês verem Que tá dando muito certo aí, tá, pessoal? Vamos lá Então, 2, 900 Vamos lá Em tempo real, hein, pessoal? Tempo real Já saiu 2, 900 Não tem mais Então, vamos lá 3 Aqui é Y e B, tá, pessoal? Y e B Vamos lá Pra frente Lá no 59 Sempre no 59 Ó, 2, 800 3 Ok Ó, 2, 500 É uma boa Tá? 2, 500 Vamos ver se a gente encontra mais? Vamos lá Vamos ver se a gente encontra mais 2, 900 Não Vamos lá Mais um, hein Eu quero 1,000 Enquanto a gente pesquisa aqui, pessoal Vai mostrando no background aí pro pessoal É... A compra e venda que nós fizemos aqui Tá? Vocês estão vendo aí, ó Fantástico, viu, pessoal? Dá pra lucrar muito, muito Apareceu um agora de 2, 700 Não Vamos lá Se aparecer um bom aqui Eu já volto aqui ao vivo, tá? Mas vamos vendo aí no background Pra vocês verem que dá muito resultado, pessoal Muito, muito resultado Tentem aí pegar esse item Pega 10 mil, 15 mil coins O que é 15 mil coins, né? Tentem pegar aí E tentem multiplicar Vocês vão conseguir em menos de 10 minutos Fazer muitas coins aí Com esse item, tá? Vou já passar a gravação Pra nossa edição Tá? Pra eles não demorarem Já lançar pra vocês de lá mesmo, tá? Tem autorização nossa de lançar de lá mesmo Pra não demorarem aí Pra vocês poderem pegar essa dica E tá saindo mó 2, 500 Compramos mais um aqui Ah, não deu Não deu Pra vocês verem que tá concorrido também, tá? Vamos lá Vamos passando aqui, ó Vocês vão ver aí no background Conseguimos comprar por mil Mil e quinhentos Mil e novecentos Dois Né? Ó, vamos ver Ah, esse aqui já Opa, não Quase É aquele mesmo Vamos lá Vamos passando Vocês estão vendo aí Ó, três não Tá? No momento o preço de venda Três Ó, dois setecentos Não é ideal Tá? No momento não é ideal Logicamente Vocês vão pegar o raciocínio Vão pegar o item Descontar cinco por cento Então encontrar lá por dois e duzentos Lógico Vocês vão lançar lá por dois e setecentos Dois e oitocentos Vocês vão lucrar pouco Porém Com vários Vocês vão lotar A sua lista de transferências Tá? Como falamos pra vocês Fizemos milhares de coins aí Em dez minutos Tá? Ó, mil e novecentos Volta aqui Ó, não deu Não deu pra pegar Tá? Talvez no horário que a gente esteja fazendo Ó, dois Ó, dois conseguimos pegar Tá? E vamos lá Vamos tentar mais Mais dois minutinhos Vai Pra o vídeo não ficar tão extenso Que eu quero mostrar pra vocês O quanto antes Tá? Ó, vamos Vamos lá Vamos passando aqui, ó Ó, olha só Não sei se vocês já saíram do background aí Então estamos de volta aqui, ó Três mil coins Não Tá? O quanto mais Ó, mil e quinhentos Aí, pronto Mil e quinhentos Vocês já viram que deu certo Tá, pessoal? Tá dando muito certo Snipeando aqui, tá? Vamos tentar vender agora Bom, esse comprando dois e quinhentos Coloca três Ah, mas não vai conseguir vender agora Atualiza de hora em hora No mercado, tá? Não coloca mais Ó, dois Mil Pode colocar dois e oitocentos Tá? Vocês vão vender Limpa Compra mais barato Vende Limpa Ó, esse aqui, ó Mil e quinhentos Não dá pra colocar dois e setecentos Dá pra colocar dois e setecentos E vocês conseguem vender, pessoal Ó, tem um de dois e cem ali Vacilamos, tá? Vamos colocar agora dois e quinhentos aqui Pra ver se encontra Encontrou, ó Dois e cem Ó, e conseguimos comprar Dois e cem conseguimos comprar Vamos lançar, então Por Três e duzentos Nós vendemos vários Nós vamos colocar dois e oitocentos Nesse aqui também, tá, pessoal? Dois e oitocentos Vamos ver se tem Ó, ai Mil e trezentos Deu certo Mil e trezentos E vocês viram que já vendeu mais um lá Eu já vou mostrar pra vocês Aqui em tempo real, viu, pessoal? Mil e trezentos Dá pra vender por dois e quinhentos? Dá pra vender Mas eu quero mais Vamos colocar mais cem coins aqui Tá? Logicamente eu desconto cinco Ó, esse é o mesmo, né? Esse é o mesmo Ok, é o nosso mesmo Tranquilo Vamos voltar lá Pra vocês vão ver que tá vendendo lá Ó, já vendeu dois Tá? Já vendeu dois Ó, um de dois e setecentos E o outro de dois e seiscentos É aquele que saiu lá E a gente tem mais aqui, ó Três e duzentos Não vou baixar, hein? Tem um de três Tá? Tem um de dois e oitocentos Acho que vendeu mais um Ó, vendeu esse aqui, ó Dois e oitocentos Tá? Vendeu de dois e oitocentos Vamos ver aqui, ó E já foi pra lá E vai vender esse aqui também, hein? Logo, logo Isso aqui em dez minutos Vocês conseguem Zerar rapidamente, hein, pessoal? Vamos mais um pouco aqui, ó Ó, tem um aqui, ó Dois aqui, vamos pegar Dois e quinhentos Vamos pegar E vamos lançar por três Esse aqui, tá, pessoal? Vamos lançar por três É... Vamos lá Vamos lançar por três Não deu tempo de lançar Os comentários aí do pessoal Que fez o comentário No vídeo anterior aí Eu vou colocar Dois Ah, esse já não deu Tranquilo Não deu, atualiza YB Ok Vamos aqui Dois e quinhentos Não tem Dois e seiscentos Ó, dois e seiscentos Vamos ficar YB, tá? Não, vamos comprar esse Por enquanto, tá? Ó, ai Não, lance não É... Eu vacilamos, tá, pessoal? Vacilamos aqui É... Escorregou aí E foi lá pro lance Não tem importância, ó O mais barato agora é Dois e... Dois e quinhentos Não vamos pegar Dois e quinhentos, não Vocês viram que tá chovendo De carta dessa daqui, hein, pessoal Então, vamos ver se vocês conseguem aí Fazer um lucro bem interessante Ó, dois e quinhentos Ó, mil e quinhentos Ó, mil e quinhentos Show de bola Dá pra dobrar, hein? Mas vou colocar aqui, ó Vamos colocar Dois e quinhentos Dois e seiscentos Vai, coloca dois e seiscentos O bom é colocar o mais barato Pra vender no vídeo, né? Pra ficar bonito, né? Ilustrativo Vai dar certo, viu, pessoal? Bom, acho que tá bom O vídeo não vai ficar tão extenso aí Vocês já viram que deu certinho Vou tentar pedir pro pessoal Colocar os comentários Alguns comentários aí Que fizeram No vídeo anterior, tá? Os principais comentários aí No vídeo, tá? Pessoal que se inscreveu Já tá aparecendo aí Quem é novo inscrito aí Já... Já vai aparecer No próximo vídeo aparece aí, tá? Deixe seus comentários aí Qual é a sua plataforma Deixe comentários Se você conseguiu lucrar Com esse item aqui, tá? A gente tem uma lista aqui Já falei, né? Tem uma lista A gente vai tentar trazer aqui Talvez numa live No Mixer a gente fez uma live aí, né? Deu muito certo lá O pessoal conseguiu lucrar Com o Malcom lá Vamos tentar trazer uma live Com esse daqui também, né? Umas duas horinhas aí Só lucrando aqui Vamos lá Vamos encerrar Então pra não ficar tão extenso Mas que dá vontade De continuar a dar, hein, pessoal? Vamos ver aqui Se tem mais algum aqui Ó, dois e quinhentos Vamos tentar encerrar com mil, vai Mil e... Mil duzentos Deixa eu ver se... Dois, tá bom Pronto, dois, tá bom Tá? Vou deixar o resto pra vocês comprarem aí, hein, pessoal? Não vou comprar tudo, não Então dois, setecentos Vamos colocar nesse aqui Vamos ver se a gente conseguiu vender lá alguns Né? Vamos ver aqui Só mais... Um minuto, tá? Um minuto não Trinta segundos, tá? Vamos lá Mais trinta segundos Ó, já vendeu, hein? Ó lá, vocês viram que tá subindo as coins lá? Ó, dois Vamos comprar Boa Ai, mais um de dois Deu Aê Show de bola, hein? Quer ver? Dois Eu vou colocar dois e seiscentos Vocês vão ver que tá saindo Quer ver, ó Dois e seiscentos Ainda que tenha os cinco porcentinho lá Vocês vão ver que dá um lucrinho, tá? Dois e seiscentos Vamos ver que vai sair logo essas cartas aí Ó, tem um... Ah, sim Fiquem de olho nesses que tem, ó Tá assim, ó Espinha dorsal Tá vendo? Ó, esses aqui valem mais, tá? Às vezes vocês podem encontrar aí por dois e quinhentos A sombra Ó lá, eu já subi um pouco de coins lá Já vendeu aquelas lá Tá? Foi só pra ilustrar, tá, pessoal? Dá pra vender por três? Dá pra vender por três Tá? Vocês podem tentar vender por três também Ok? Logicamente que é por conta e risco Ok? Vocês vão pegar aí quinze, vinte mil coins Tentem fazer o teste Não deu certo? Para! Tá? É... Mas eu tenho certeza que se vocês arriscarem aí Vocês vão conseguir Tá? É... Lucro certo Vocês estão vendo aqui que o nosso tá dando muito lucro Vamos ver lá se a gente já vendeu aqui, ó Sete em tempo real, tá, pessoal? Fora, ó Tá? Ó, dois e seiscentos são as duas que nós lançamos Tá? Praticamente em dez segundos, né? Tá? Poderia lançar mais caro aí Vendei dentro de uma hora Tá? Igual esses aqui, ó Três, tá vendo, ó Dois e oitocentos Eles vão sair, tá? Eles saem sim Eu não vou baixar o preço delas Compramos por mil e pouco Vocês viram aí no background Né? Ó, dois e seiscentos Tá mais barato aqui, ó Tá? Vamos lá Só para finalizar Só mais um aqui Vamos ver se a gente consegue pegar aqui O mais barato E a gente fecha o vídeo, tá, pessoal? Vamos lá, vamos lá Vamos lá só para... Trade é muito bom, né, pessoal? Quem sabe fazer Quem sabe... Aqui não tem dúvida, hein, pessoal? Eu não sei se Pessoal anterior aí Algum ou outro Falou assim que é Não sabe fazer trade, né? Inclusive, deixa eu... O pessoal até mandou Acho que vai bater Deixa eu mandar um abraço aqui, então Olha lá, ó Olha lá, tá? O Emerson William O Ale Soares BR O Wexley do Zaira Show de bola Luiz Ramos Martinho GC Maurício Flu Show de bola Fome de jogos Um abraço, hein? Egídio SC FC Joga Pro Clubs Conosco O Luan Bem louco Show de bola Will LM10 Tá? Ó, você vai ver no vídeo, hein? Tá vendo aí agora William Zardin Vini Macedo Luan Santos Quando dá tempo Quando dá tempo eu respondo Eu respondo todo mundo Viu, pessoal? Respondo aqui todo mundo Que me manda, tá? A não ser aqueles que pedem coins Aí eu ignoro, né, pessoal? Não dá pra pedir coins, né? A gente já passa dicas aqui pra vocês, né? Show de bola Olha aí, ó, Luan Consegui um lucro fantástico Vamos lá Ah, não É, dicas para agora Tô com coisa Show de bola Passa essa daqui Que você vai conseguir dobrar isso aí Fantástico Master Chute-se É, o Luke Lucas 559 É, o Matheus 5 Silveira Zumbi O Matheus tava com a gente na live Lá no Mixer Obrigado aí Luke X É, Fofo 13 Guguinha Guguinha Xande 2110 Vamos falar assim, né? E o Pedim Kiko Show de bola, hein? Quer ver, ó YB Quer ver, ó Vai surgir um aqui agora, ó Ó, agora só tem dois, hein? Só tem dois E os nossos vão sair lá agora, hein? Você vai ver que os nossos vão sair, hein? Ó, só tem dois agora Vamos lá, vamos lá Ó, só tem um agora Muito bom, muito bom, muito bom Ó, saiu mais um lá Você viu? Já subiu bem lá Show de bola, hein? Show de bola Queria que saísse mais um Só pra mostrar que o vendido dos todos Ó, 2600 Só veio pra atrapalhar, né? Logo ele sai aí 2600, logo ele sai Vai Vamos lá, vamos lá Ó, ó 2800 Ó, só tem um Só tem um É novo, hein? Só tem um 2800 É o mais barato, hein? Vamos lá, vamos lá Vamos fechar com chave de ouro aqui Vou encontrar um barato aqui agora Vamos lá, vamos lá Vai se inscrevendo aí, hein, pessoal Ó, vai se inscrevendo aí Vai deixando comentário Vai dando like Vamos atingir mil likes Eu vou atingir mil likes aqui Em dois dias, ó Mil likes, hein? Em dois dias A gente traz um outro vídeo Igualzinho esse daqui Com outros itens aí, ó 2800 Eeeh, 2800 Sai daí Eu quero um de mil 1200 Tô determinando, hein? Vamos lá, vamos lá Aqui estamos atualizando no YB, tá, pessoal Playstation é Triângulo e círculo Tá, triângulo 2.500 5, 6, 7, 8 Não é bom, tá? No momento não é bom Já compramos vários aí 2.500 Pra vender por 3.200, né? Mas Vamos tentar lucrar um pouquinho mais, tá? Por carta aí, ó Outro 2.500, tá? Não Não quero Quero mil Mil Ó, e ele sai rápido, hein? Já saiu Entendeu? Ó, vou até sair aqui, ó Vou atualizar aqui 2.800 Ó, 2, pronto Ah 2 2.700 Perdemos aquele de 2 Mas não tem Ai, 2.700 Ah, é A gente sempre dá aquela dica, né? Sempre sai Dá uma atualizadinha aqui Não fique no mesmo item Ai, 2 Mas perdi Perdi porque fui atualizar É É o automático, né, pessoal? Dedo vai no automático ali Y e B, né? É Sempre dá uma saída Muda de item Tá? Não fique sempre na mesma sequência, ok? Pra não dar aquele banho temporário Entrou uma de Uma de 2.800 aqui Vamos lá E agora sim Pra fechar, hein? 30 segundos 30 segundos E a gente fecha, tá? Ó, 1.800 Ah Sai daí, rapaz Vamos lá de novo Vamos lá Entrou um de 1.800, hein? Lucro interessante, hein? 2.600 não Não quero 2.600 não E tá saindo direto, hein, pessoal? 2.400, hein? Pra vender por 3 Aí já Ó, 2.700 Ah, 20 segundinho Vamos lá 20 segundos Vocês viram, hein? Que a gente atualiza Sai, entra E já vem carta Uma atrás da outra, hein? Vocês viram? Uma atrás da outra, ó Tem 3 Daqui a pouco vem 4 Vem 5 Ó, mais um Ai, pensei que era Ó, 2.600 Não 2.600 Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma Mais uma 10 segundos, hein? 10 segundos 10 segundos Vai aparecer Vai aparecer Ai, ai Vamos lá Vamos lá Show de bola, hein? Chovendo dessa carta aqui, hein, pessoal? Tentem aí Se vocês quiserem, tá? Eu acho que vocês vão querer, né? Vocês viram que tá chovendo Dessa carta aqui Ó, quando não aparece muito 2.300 Ah, 2.300 Não quero Daria pra pegar Pra dar um lucro, hein, pessoal? Dar um lucro Mas não 2.300 Não Dá pra encontrar Eu sei que dá pra fazer melhor, tá? Quando dá pra fazer melhor Faça melhor Não vai não Ganhar 80 180 Ou 160 Só, não, tá? Não sei que seja Você tá aqui, ó Tá saindo uma atrás da outra Uma atrás da outra Aí você zera Aí você pode comprar Eu compro tudo Compro tudo Já põe pra vender Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Então Em tempo real O que nós vendemos, tá, pessoal? Vendemos todas essas aqui, ó 2.800 2.700 2.600 Tá? E vocês viram que no começo do vídeo Nós vendemos 3.200 3.500 3.600 Tá? Todas essas 3 aqui Isso aqui não é nada, pessoal Isso aqui sai rapidamente Tá? Isso aqui sai rapidamente Então tentem vocês aí Nós fizemos milhares de coins Tá? Tentem vocês também Tá? E deixa aqui o comentário Né? Ó 2.100 Ah, 2.100 Mas já Tá? Tem que ser rápido, viu, pessoal? Tem que ser rápido Tentem pegar aí Espero que vocês pegam aí De mil, 1.500 Tá? Já consegui uma de 750 Dá pra conseguir? Dá Tá? E comprei, tá? Não ficou vermelha Não perdi não Tá? Deu pra comprar Então espero que vocês consigam comprar aí E que vocês comentem aqui, ó Consegui muito lucro Igual tem gente que comentou aqui Eu vou mostrar aqui Vocês já devem ter visto, né? Na tela aí Né? O comentário do pessoal Muito legal, viu, pessoal? Bom tê-los aqui Sucesso fantástico E vamos lucrar! Tchau Tchau Tchau